A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EU ESTOU ENTRANDO EU ESTOU ENTRANDO COM PROVIDÊNCIA NA SUA VIDA EU ESTOU ENTRANDO COM PROVIDÊNCIA NA SUA VIDA E AQUILO QUE VOCÊ ACHAVA DIFÍCIL JÁ ESTÁ NAS SUAS MAMOS E NESSA MORTE DEUS ESTÁ AQUI PARA TE ENTREGAR ESSA VITÓRIA PORQUE ELE TEM UM PROPOSTO NA SUA VIDA POR QUANTO VOCÊ ESTÁ TENDO PROPOSITO PARA SERVIR O SENHOR VOCÊ ESTÁ ADORANDO O SENHOR NA BELEZA DA SUA SANTIDADE VOCÊ TEM RESPEITADO O NOME SANTO DO SENHOR E É ISSO QUE TEM CHAMADO A ATENÇÃO DE DEUS PARA MOVER O SEU CORAÇÃO PARA DAR AQUILO QUE VOCÊ NECESSITA AQUILO QUE VOCÊ TEM TANTO SONHADO O SENHOR ACABA DE ENTREGAR NAS SUAS MÃOS PORQUE O SENHOR ELE TEM UM PROPOSTO GRANDE NA SUA VIDA E NESSA MORTE DEUS DEUS MANDA TE DIZER VOCÊ NÃO VAI PARA SUA CASA VAZIA PORQUE EU TEM ENTREGADO NAS SUAS MÃOS ESSA VITÓRIA EU TEM ENTREGADO NAS SUAS MÃOS PORQUE EU SOU DEUS E NÃO SOU O HOMEM PARA QUE MINTA ENTREGADO 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 RECEPA EM NOME DE JESUS E VAUI TER PAX E DEUS TEM DADO O LIVAMENTO NECESSO MENTE TEM ME hoorACE 삼 pessoas aqui dentro QUE EU MENETेo ESTÁ DANDO O LIVAMENTO DE MORTE NESSA nonHESA jedengende ALAVA SUIA KALÁ لا VAZE DEUS ESTÁ DANDO LAMENTO DE MORTE PARA VOCÊ Deus me mostrou Uma pessoa saindo de um carro Branco E naquele momento Cruzou uma moto E naquele momento aquela moto Passou sem o carro bater E eu não sei quem é essa pessoa Mas Deus está dando livramento Para três pessoas aqui dentro Quem é Essas pessoas que Deus está dando livramento Quem é essas pessoas Que Deus está dando livramento Dois E eu Aqui Três Deus está me dando livramento Porque essa noite Eu vim para a igreja Aqui está a marca na minha testa Então eu bati a cabeça Não aquino nenhum vidro E graças a Deus estou aqui Então igreja Vai nessa fé porque Deus é contigo Glória a Deus Aleluia a Deus E o que Deus te prometeu Ele vai cumprir na tua vida Glória a Deus Porque Ele tem cumprido na minha vida Glória a Deus Ele tem me trazido de lá Do estado de Rondônia Porquanto eu tenho obedecido A voz de Deus Porquanto Deus tem falado para mim Sai da tua terra E vai para uma terra Que eu te mostrarei E eu deixei tudo Deixei parênteses Deixei tudo Por isso eu sinto Que Deus tem realizado As suas promessas na minha vida Assim como realizou Na vida de Abraham Eu agradeço a oportunidade Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Amém igreja Santo é o nome do Senhor Você trouxe a oferta Você trouxe o seu dízimo Vamos abençoar a casa do Senhor Amém Louvado seja Deus Aleluia Deus querido Deus amado No nome de Jesus Ao Pai Eu apresento Nas tuas mãos Cada dizimista Cada o tentante Da tua casa Eu oro e peço ao Senhor Que o Senhor Repreenda o devorador Migrador Portador Destruidor E que o Senhor Possa Pai Abençoar Com medida Recalcada Sacudida Porque assim Me afirma Pai A tua palavra Deus querido Deus poderoso E Santo No nome de Jesus Cristo Que o Senhor Opera na vida De cada um Com medida Recalcada E também Sacudida No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Quem oferece a valeria Para o céu Criar Para o céu Criar Para o céu Criar Quem oferece a valeria Para o céu Criar 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 E o Senhor Para o céu Criar 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 E do Espírito Santo Luz Criar Criar E do Espírito Santo Criar 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 Amém. 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 Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Amém, igreja. Amém. Aleluia. E hoje eu nasci na prova, viu, pastor? Não preocupa não, filho. Não preocupa não, filho. Não preocupa não, filho. Não preocupa não. Não preocupa não. Amém. Então, Jesus. Aleluia. Aleluia. Igreja, vamos colocar sobre seus pés. Glória. Aleluia. E no nome de Jesus. Levanta as mãos para cima. E começa a morar, Jesus. com o Senhor. Com o Senhor, que é uma maldade. Viva a palavra maior. Com a sombra bem aqui. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Já senti por um instante Por gentileza Por um misévio Para mim é gratificante Quando ele está aqui nessa igreja Eu estive lá no grande Umas duas vezes Lá foi forte E a pastora me fez um convite Na verdade eu não tenho vindo a duas quinta-feiras atrás Mas não deu Porque eu tive um compromisso na semana passada Não deu para me vir Eu falei para ela que viria hoje E agradecer a Deus por este momento Também das pessoas que me acompanham hoje Hoje então para a minha esposa Fica de pé A pastora Sandra Glória a Deus Para a minha esposa Para o meu amigo Do futebol Aquele dia amado Fica de pé Se você é minha esposa Vão receber O Senhor pela vida deles Fala que nós ainda não se entendemos O significado Daquilo que Deus tem para a gente O inimigo Ele só tenta Nos frustrar Por tudo aquilo que Deus tem para fazer É assim ou não? Sim Porque quando nós entendemos Que temos um chamado forte Da parte de Deus Sempre vai acontecer Algo ao contrário Né? Num culto desse maravilhoso Onde está sendo louvado Adorado O nome de Jesus Aí o microfone Para Oh meu Deus Oh Jesus amado Né? E a gente entende Irmão Que Satanás Ele age acima de todas as coisas Quando o presbítero Estava lendo a palavra E falando Né? Em Isaías Rapaz Isso é muito interessante Né? No versículo primeiro Jesus vai dizer Deus vai dizer Que vai arrancar o povo da terra Isso já tinha acontecido Olha para você ver Como é que Deus começa a usar Isaías Deus usando o profeta Isaías Falando que ele estava arrancando o povo da terra E verdadeiramente arrancou Porque Só viveu os animais E viveu Noé e seus filhos Né? Para que uma nova terra fosse formada E nós vamos ver que esse povo Somos nós desse tempo Porque a maldade já solou em nosso coração Nós podemos ver que a palavra de Deus Ela vai dizer que o mundo já eslou Mas não pertence a ele O mundo é de Deus O mundo é de Deus Também a palavra de Deus vai dizer Que o dia já é Noite É mal, é? É mal Mas não é mal não, irmão Nós estamos de pé hoje Dendo uma coisa O meu dia só se torna mal quando eu quero O meu dia só fica É com a nuvem negra em cima quando eu quero Vou te dizer o porquê Quando eu deixo de adorar Quando eu deixo de ler Quando eu deixo de fazer reverência ao Senhor Aí o meu dia não Aí o meu dia fica negro Então como, pastor Como que eu vou fazer então Para mim não me venciar mais isso Mas simplesmente entregar a sua vida para Jesus Glória a Deus, aleluia a Deus Pastor, mas eu não quero ser crente, irmão Para você estar no lugar errado Ser crente Não é É só vir na igreja Ser crente É adorar a Deus Acima de todas as coisas Glória a Deus, aleluia a Deus Tenta aquele Tenta o primeiro que estava, Paulo Esse é o primeiro que estava Primeiro microfone É Então tenta o outro aqui Eu tenho certeza que vai dar certo Amém Glória a Deus Tem dois aqui, não é possível Dois aqui, olha Eu acho que esse aqui Não sei se vai dar mais foda Acho que esse aí vai dar Se não der, não vai no Gorgon Não me preocupa Não, nós temos aí para esse mesmo Ah não Não dá, Arnal Garra? Ah não A prega de praça Não, não é Tem que ter voz E para a gente entender Você vai pegar a doutrina agora E abrir o Romanos 12 Romanos 12 a partir do versículo 21 E é muito forte Quando eu li esse Eu tenho um DVD gravado Com esse tema Chamado Sacrifício Vivo Para a honra e glória Do Senhor Jesus Eu gravei dois anos Já fiz dois anos Gravei onde a gente congregava E para a gente entender um pouco Nós vamos falar um pouco de Saulo E depois se transforma em Paulo Amém? Quem está com Jesus aí? Glória a Deus Pode ficar sentado mesmo Vai ser tarde Vai dar tudo certo Aí Feche os seus olhos Feche Eu quero alargar por você Feche os seus olhos Aqui no olho Botar aqui Té Eu vou apertar Feche os seus olhos Eleva o seu pensamento Ao Senhor Agora Deixa com que Ele Faça o sobrenatural Porque o natural É conosco Deixa que Ele Faça o sobrenatural Porque o que está Agindo por trás Para não acontecer É sobrenatural A Bíblia vai dizer Que nem a luta Não é contra a carne Nem contra a sangue Mas sim contra principados E contra as taxas Que agem nas regiões Celestiais Então eu tenho que entender Contra quem eu estou lutando E para mim entender Contra quem eu estou lutando Eu tenho que fechar os meus olhos E começar a orar Orar como Senhor Deus Eterno Pai Senhor nós estamos aqui Diante da Tua presença Dentro da Tua casa Ó Deus No nome do Teu Filho amado Em me dizer o Senhor E proclamar a Tua Palavra Ó Deus No nome do Senhor Jesus Cristo Nós cremos Meu Deus Naquilo que o Senhor Tem nos dado Nós cremos Meu Deus Naquilo que o Senhor Há de manifestar Neste lugar Nós cremos Meu Deus Que a unção do Senhor Ela quebra julgo E nós cremos também Na oração do justo Agora tem muitos Seus efeitos Então Deus Nesta noite Só possa curar Que o Senhor possa libertar Que o Senhor possa trazer A mente Daquele que necessita Do Senhor hoje A paz Que Ele precisa A paz Que ela precisa Senhor Deus Nada mais Podemos fazer Se não for o Senhor No nosso meio Então Deus Trabalha o nosso favor Nesta noite E que nós Venhamos entender O motivo que estamos Dentro da Tua casa Hoje Através dos livramentos Através do céu E através daquilo Que o Senhor Tem para derramar Sobre nós Então nesta noite Nós te agradecemos E te adoramos Com as nossas palmas Com os nossos aleluias Irmãos Deus está curando Nesta noite Quem tem Glória a Deus Quem tem acessação aqui Ela é o que é sua Sua mãe que Ela tem quantos anos? 47 anos Depressão Está de depressão Muito forte Quando a senhora Entrava Também o bicho Ficou parado lá fora Só esperando a senhora Sair para tentar Tirar o que A senhora vai absorver Aqui hoje Porque a senhora Vem hoje com o intuito De sair daqui Transformada hoje Porque eu estou falando Para uma mulher Que conhece pico Eu estou falando Para uma mulher Que já teve Direção de culto Eu estou falando Para uma mulher Que sabe aqui O que é Mas a diversidade Da vida Deve se transformar Em algo Que você nunca quis Alguma coisa Foi arrancada De você Que o seu coração Não entende Que tinha que ser arrancado Muita gente também Tentou tirar a tua paz E a tua alegria Deus manda te dizer Que hoje Ele vai restaurar E as pessoas Que te tacham Como louca Calabria Na ar Calaço 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 Eu tenho 28 Põe lá na cela Eu tenho 29 Eu tenho 28 Eu tenho Evandro Fica de pé Glória a Deus Glória a Deus Em Deus Tem quantos irmãos Mas um irmão Vamos dizer que ela tem 25 Você é a mais velha Então você é a A primogênia Dá a mão para a sua mãe Deus vai entrar Com providência agora Para que essa loucura Também não passe Para a tua mente Glória a Deus Porque as mulheres Da família Têm recebido Algo Bombadeiro Eu vejo como De satanás Querendo frustrar Os sonhos Das mulheres Da família De vocês E se eu abrir Minha boca Para dizer Que nem todas Lá são felizes Nem todas As mulheres Da tua família Da parte Da tua mãe Nem todas Porque uma maldição Foi lançada Eu lembro como Se ela tivesse Grada de você Deus volta Há 20 anos Atrás Há mais de 20 anos Há 29 Porque você foi Concebida depois Mas teve uma pessoa Que passou na vida dela De uma amiga De anos atrás Que diz que desejaria Aquilo que ela tinha Somente e quantos anos? 47 47 Você tem 28 Então antes Têm para 19 Olha para você ver Olha para você ver Olha para você ver Então nós vamos entender Que a pessoa Que passou na vida dela Já tem mais de 28 anos E essa pessoa Colocou a mão na barriga dela Desejando aquilo Que ela não poderia ter Tentando tirar Aquilo que sua mãe teria Mas Deus tem Entrando agora Com providência E começa a arrancar Tudo aquilo que foi lançado Aqui dentro Porque é uma promessa Que foi feita Sobre a tua vida É uma promessa Que você viveria bem Mas muita gente De estar Já como Eu disse que era Louca Mas Deus Ele vai usar Os loucos Para confundir Os A medicina Não pode explicar O que acontece Na mente Entenda A medicina Não sou estudado Mas a medicina Não pode Estudar Aquilo que está Na nossa mente A não ser Jesus Tudo para eles Hoje É remédio Dá isso Dá aquilo Toma isso Toma aquilo Se na verdade O que nós precisamos Está na casa de Deus O que nós precisamos Está vivo O que nós precisamos Rescustou Ao terceiro dia Aquele que Conquistou A chave da morte Dentro do inferno Ele manda dizer Para você o seguinte Fala para ela Que a partir de hoje Vou eu acabar Com os satanais Vou eu acabar A baço E calabria Vou eu tirar O nome dela Do terreiro Como é Calabria Pastor Adriano Eu vi como se fosse Uma boneca Calafoque Com a roupa dela Antiga De muito tempo Que sumiu Dentro da casa dela Essa boneca Ela foi enterrada Dentro do chiqueiro Juntamente com a cabeça De porco Calabambuca Calabás E quando apodrece O cérebro A mente dela É contaminada Para perder A razão Mas só que Deus Está dizendo hoje Que está em Côbia Nurabacal Açúbia A pancôbia Calabás Deus entra agora Na cidade de Sabará Calabás Deus vai na Santa Meu Deus Fala no bairro Jesus Deus está indo Lá no bairro Nações e meninas Côbia Narabé Açúbia A répera Deus está subindo A rua De calçamento Côbia Alabacan Eu vejo Eu vejo Uma casa Verde Quebra Núbia Calabás Eu vejo Como se essa mulher Tivesse batendo o tambor Agora E dizendo assim Eu vou acabar com a vida dela Eu vou tirar tudo Que ela tem Mas Deus está dizendo assim Fala pra ela Meu servo Que tudo aquilo Que foi lançado Há mais de 28 anos Atrás Vou eu arrancando Hoje da mão Do inimigo Porque vou eu Tirar ela da dependência Do remédio Vou eu afastar Dela esses demônios A calabandará Pra açúbia Olha aqui Ela pode cantar sozinha O mestre falou Pode Mas e se ela é sua? Tem um anjo andando Do lado dela agora Calabás Não vai ser revogada não Eles não vão tirar De você aquilo Que Deus deu Deus vai te dizer Que tudo aquilo Que um dia foi embora Agora Em nome de Jesus Começa a voltar agora Pra dor Deus daqui Meu Deus Eu creio que daqui Dois meses Mas ela vai entrar Aqui dando Desse demônio Deus essa dependência Vai ser arrancada Ela não nasceu Com isso Às vezes Ela sofre Deus Ela sofre Deus Guarda a descendência Dela Guarda a mais velha Guarda a mais nova Porque nós vamos ver Essas mulheres Vencer Meu Deus A partir de hoje Porque nós cremos Meu Deus Aquilo que o Senhor Tem neste lugar Nós cremos Na função Na promessa Em nome de Jesus Mas você chama Meu Deus Mauro Você estava estudando Para que esses temas Você faz o que Administração Faculdade de Administração A empresa Que vai te recrutar Eles vão te colocar Dentro de uma empresa Grande Para você ser consultora E eu vi uma empresa Muito grande Na minha frente Com muitos papéis E você entrava Nessa empresa Para consertar Aquilo que foi quebrado E eu vi uma consultoria Sua passando De cinco mil reais E Deus manda dizer Aquilo que tu colocou No coração Vai acontecer A partir de hoje Porque tu não vai ficar Só na administração Porque você tem gente Menina que gosta De mandar Menina autoritária Que nasceu Para ficar Atrás de mesa Comandando Deus manda te dizer Que teu escritório Tu vai ter Mas Deus também Manda você Falar para você Assim Fala para ela Fazer a prova Da polícia federal Porque essa faculdade Vai dar para ela Pontos a mais Naquilo que eu chamei Ela para ser Porque Deus manda te dizer Que aquilo que tu precisa Está lá dentro E ele vai levar você E levar toda a sua família Porque ninguém mais Vai poder brincar com sonhos Porque tu disse Certa vez Se eu tivesse o passaporte Nem aqui eu estaria Se não fosse Se a minha mãe tivesse boa Nós subiríamos Para os Estados Unidos Deus está dizendo Que vai te dar a condição De tu levar tua mãe lá Porque é sonho Que vai te tornar realidade E Deus manda te dizer Continue estudando Porque ninguém mais Também vai tirar A tua paz E a tua alegria Porque Deus não mostra Muitos rapazes Ao teu redor Querendo usurpar Daquilo que Deus Tem te dado Mas Deus está te dando Livramento a partir de hoje Ao nosso Senhor Deus manda te dizer Filho eu te guardo Debaixo das minhas asas E a partir de hoje Tu passarás Em todas as provas Qualquer concurso Que tu fizer Tu vai passar Porque você é menina Dos meus olhos Eu te protejo Eu te guardo A você e a tua mãe E a tua irmã A partir de hoje E ninguém mais vai tirar Aquilo que eu estou fazendo Na vida de vocês Amém Dá um abraço Eu fico ali Com gente mesmo Dá um abraço E dá na mãe também Porque Deus está curando Vai entrar aqui E Deus vai fazer Vamos sentir uma glória De Deus aqui dentro Não sei se eu estou tentando Poder não sentir Aquilo que eu estou sentindo Abriu a Bíblia aí Abriu Vamos ver o que vai dizer A palavra de Deus Vamos estender não Fala de mente Vai dizer assim A palavra do Senhor Em Romanos 12 Está tendo contração Está tendo a hora Ainda Pula a Jesus Amém Glória a Deus Vai sair agora não Deixa só a mãe ainda Ficar Está cedo 5 3 Amém Amém Amém